Isso aí galera, bora lá para mais um... não, hoje não é react, hoje nós vamos ler um texto aqui, tá? Vamos ler um texto que saiu no Operamundi, aliás fica aqui a indicação do site, né, do Operamundi, sempre sendo coisa boa por lá, e um texto de um camarada que eu admiro muito, que é uma das minhas referências em geopolítica, que é um texto do Hugo Albuquerque, intitulado O banimento do TikTok nos Estados Unidos é pura geopolítica, eu assino embaixo desse título aqui, vamos ver o que ele vai falar, tá? Acho que é importante a gente fazer essa discussão, então eu vou ler aqui junto com vocês, vou fazer um react de texto hoje, tá? Então, bora lá, o que diz o subtítulo aqui do texto do Hugo? As vésperas de uma campanha presidencial polarizada nos Estados Unidos, a administração de Joe Biden se confunde cada vez mais com a direita radical Hum, ousado, hein? Vamos ver, vamos ver aqui a argumentação do Hugo, porque pra mim os Estados Unidos tem dois partidos apenas que tem chances, embora existam mais partidos e mais candidatos, chances, né, tem dois São dois partidos de direita, né, um um pouco mais liberal, outro um pouco mais conservador, sendo que não dá nem pra dizer que há uma oposição entre liberais e conservadores, vai? Não dá pra dizer isso Então, são duas faces da mesma moeda E aquilo que lá normalmente é chamado de esquerda, né, inclusive muitas vezes sendo atribuído a estes o termo liberal Não é o que a gente entende como esquerda E essa dita esquerda, que são os liberais lá Na verdade, costumam ter uma postura no plano internacional de muito mais agressividade Em termos de invadir outros países, de bombardear outros países A diferença é que as bombas caem carregando o símbolo LGBT, que nem no meme, né? Enquanto que os conservadores, que seriam os opositores a esses liberais, partilham praticamente o mesmo projeto econômico E tendencialmente, embora isso não seja uma regra, se voltem mais para a política doméstica quando estão no poder Que é essa dicotomia entre republicanos e democratas, que hoje está aí expressa nas figuras de Joe Biden Que vai à reeleição como um esquerdista Vejam bem, Joe Biden esquerdista, né? Não é, né gente? Nem dá pra ser contra o Trump Mas vamos ver aqui o que o Hugo está propondo no seu texto Dizendo que o Joe Biden, que seria então esse liberal Muitas vezes confundido com esquerda, e isso está errado Que ele está chamando aqui de estar flertando cada vez mais com a direita radical Eu já nem gosto desse termo direita radical, tá gente? Pra mim radical é esquerda, porque vai na raiz e quer alterar o que está posto A direita seria extrema, porque seria extremar o que está posto E não mexer na raiz do que está posto Mas vamos lá, vamos ler aqui Então começando ali, o que ele diz Cumprindo a promessa que havia feito há meses Joe Biden sancionou o projeto de lei Que, na prática, baniu o aplicativo TikTok dos Estados Unidos Inclusive isso foi uma das pautas Da conversa do Xi Jinping Lá com o Antônio Blinken O secretário de Estado que visitou a China recentemente Ou seja, aquela intenção dos Estados Unidos De ter uma liberação pra que algum estadunidense Arremate o TikTok Compre o TikTok Era uma das pautas que foi levada pra lá Mas vamos seguir aqui A lei obrigava que a proprietária do aplicativo A ByteDance Vendesse a operação para uma empresa americana Do contrário, teria que encerrar sua operação no país E, obviamente, a ByteDance não o fará Deixando os mais de 170 milhões de usuários do aplicativo Órfãos Eu acho difícil disso acontecer Mas enfim, eu acho que ainda é uma bola que está rolando De um lado, o episódio mostra O grau de agressividade americana contra a China E o TikTok pode ser apenas o começo Não sei nem se não é o começo Eu acho que começou até antes Já tem uma guerra aí No 5G Nos semicondutores Os Estados Unidos vêm levantando Uma série de barreiras Eu acho que a ação no TikTok Elevou Essa atitude dos Estados Unidos contra a China Para um outro patamar Ficou mais aberto a coisa Da mesma maneira que a gente viu algumas semanas O incel idoso lá do Elão Pedindo para o Biden Barreiras contra a BID No mercado dos Estados Unidos E o Joe Biden já disse que vai atender Num exemplo didático Daquilo que nós marxistas falamos aqui Que os capitalistas mandam nos políticos Eles são superiores Jeff Bezos Elon Musk Bill Gates Não precisam sentar na cadeira De presidentes dos Estados Unidos Para mandar no presidente dos Estados Unidos E isso é um exemplo Didático Mas vamos seguir Mas também marca Como o Joe Biden Está menos distante de Trump Do que alguns liberais Eles dizem publicamente Ou querem nos fazer crer Aí concordo com o Hugo Por fim Há um terceiro debate Que é a importância estratégica Das redes sociais no mundo Repetindo A contenda De Elon Musk Contra o Brasil Por causa do X Isso aí também está Evidente Gente Não é só uma rede Vizinha social Não há neutralidade É um instrumento político Poderosíssimo Que serve como uma luva Aos interesses do imperialismo As redes sociais têm lado Isso tem que ficar claro Há pouco tempo Tava um camarada aqui Dizendo que Várias vezes já teve que se reescrever No meu canal Gente Isso eu escuto Diariamente De amigos Próximos Familiares E recebo Diariamente Diariamente Via inbox Via e-mail Esse tipo de relato É uma frequência Absurda Tá E eu sempre insisto Basta a gente avaliar A situação Eleitoral Do Brasil Dos últimos anos O Lula Vence as eleições Tá certo Que uma margem Muito pequena Uma coisa que foi Meio que impede Igualdade Mas parem E pensem Dos comunicadores E comunicadoras De esquerda Não tô nem falando Comunistas De esquerda Os tais progressistas E dos da direita Comparem os números Às visualizações É rigorosamente Incomparável Pra cada um Dos nossos Que consegue Um milhão De seguidores Ou que faz Um milhão De views Num vídeo Se tem Literalmente Dezenas De influenciadores Da extrema direita Isso Não traduz O que há No Brasil No mundo real Não dá pra dizer Que é apenas Competência Dessas caras Não dá pra dizer Que isso é orgânico Não Não é Isso é flagrante Faça o teste Minha amiga Pega meu amigo Pegue aí Uma conta virgem Use lá O seu Serviço De VPN Entre Na rede E perceba O que ele vai Te oferecer E veja com Seus próprios olhos O que eu estou Dizendo Beleza Então Vamos seguir Parte da disputa Envolvendo o aplicativo Gira em torno De Washington Não controlar Realmente O conteúdo Que circula No app Primeiro Como Joe Biden O establishment Democrata Em conluio Com os trumpistas Usam de argumentos Contra censura E de segurança Nacional Para na verdade Controlar Conteúdo Segundo Há um pânico Instaurado Nas elícias De Washington Que leva A um movimento De fechamento De regime Gente Isso aí É o silêncio Que precede O esporro Isso aí É o cambalear Que antecede A queda O que acontece Que flagrantemente A China Vem superando Os Estados Unidos Superando Em eficiência E isso se converte No aumento Do poder econômico E o aumento Do poder econômico Significa aumento Do poder político Está bastante evidente Que a China Superará Economicamente Os Estados Unidos Aquilo que hoje Já é uma realidade Em termos relativos Logo se transformará Numa realidade Em termos absolutos E historicamente O que a gente Sempre viu É que O país Economicamente Dominante Se configura No país Politicamente Dominante E as consequências Para os Estados Unidos A perda Da sua hegemonia Política No mundo Podem ser Catastróficas E não E não Pensem que Pelo fato De serem Um império Muito grande Que eles Não podem Ruir Roma Ruiu Império De Alexandre Ruiu Todos os Grandes impérios Ruíram A partir A partir De suas Próprias Contradições E hoje A China Entendendo A produção Capitalista Como uma produção Social E que portanto Deve ser pautada Pela política Vem sendo Mais eficiente No campinho Dos Estados Unidos E isso Faz com que A classe Dominante Dos Estados Unidos Se organize Para atuar Mais conjuntamente Enquanto Classe Levantando Barreiras E Procurando Fazer Tudo que tiver A seu alcance Para enfrentar Este novo Inimigo A China Já é vista Como inimiga Dos Estados Unidos Pela sua Classe Dominante A questão Palestina No contexto Do massacre De Gaza Inclusive Foi colocada Por muitos Dos opositores Do TikTok Pois Segundo eles A forte Crítica A Israel Entre os mais Jovens Seria derivada Do que eles Fazem Assistem Ou compartilham No app O que é falso Gente Eu tenho Muitos problemas Com a plataforma Do TikTok Eu acho Que é a mais Difícil de trabalhar Eu acho Que a inteligência Artificial Que eles Utilizam Para filtrar O conteúdo É a mais Defeituosa É A plataforma Que eles mais Derrubam Vídeos E contas Por motivo Imbecil Sem razão Aparente E eu não Acredito Que isso Deva estar Circulando Por lá Eu acho Que é um Conjunto Que as Redes Sociais Fazem Um Contraponto Ao discurso Oficial Da mídia Hegemônica Das mídias De massa Então Na realidade Eles sabem A minha avaliação É que eles Sabem Que essas Plataformas Coletam Dados Que as Inteligências Artificiais São capazes De organizar Esses dados Afim De entender E não apenas Entender A população Dos Estados Unidos Como Direcionar O que quer O que deixa De querer Essa população E sabendo Dessa Possibilidade Porque por exemplo O Facebook O Instagram Fazem a mesma Coisa E não só estes Fazem a mesma Coisa Só que Facebook O grupo Meta Tem já Há algum Tempo Uma parceria De compartilhamento De dados Com o governo Dos Estados Unidos Coisa que eles não conseguem Ter com o TikTok Então na prática A minha interpretação Dessa história É a seguinte Olha Como eles sabem Que isso é possível Independente De eles saberem Se isso é feito Ou não A simples Percepção De eles saberem Que isso é possível Faz com que Eles precisem Tomar alguma Atitude Frente a isso Porque a China É a inimiga É a que está aí Para superá-los E eles sabem Que se eles não Interferirem Nesse jogo Político Essa superação Será inevitável Então eles sabem Então eles sabem Da força política De manipulação Da opinião pública Que as redes sociais Têm Porque eles têm As deles Então eles não querem Que a China Atue em 170 milhões De jovens Com uma rede Que não tem Esse tipo De parceria De troca De informações Como eles conseguiram Do Facebook Sem maiores evidências Só seguindo aqui Mas desse hino Em nove língua O que se Depreende É que Washington Gostaria que O WAP Contivesse A circulação De vídeos Sobre fatos Também é isso Mas eu acho que aí Não reside A questão central Seguindo aqui Temos um subtítulo Titulado A Grande Falsa A grande Simetria Falsa E seguindo ali Um dos argumentos Repetidos E plenamente Falsos É de que Antes a China Proibiu as redes Sociais Americanas Isso é uma Meia verdade Porque Há Uma Política Oficial De vista Grossa A uso De VPN Para você ter Acesso As redes Americanas Mas eles Têm as redes Deles O que eu acho Que é uma medida Acertada Aliás eu defendo Até algo Mais radical Que não Exista Essa política De vista Grossa Que existe Lá Isso Para mim É uma Política De segurança Nacional Nesse sentido Mora uma Falsidade Importante Uma vez Que Pequim Nunca criou Uma lei Nova Para expulsar As redes Sociais Americanas Mas cobrou Que elas Se adaptassem As leis Exigentes Importante Esse ponto Também Aqui Que eu Normalmente Não digo Sobretudo Em contexto De atentados Terroristas No país Asiático O que foi Retorquido Por Mark Zuckerberg No facebook Depois Na meta Como podemos ver A recusa americana Nada tem a ver Com liberdade de expressão Mas De estender Sua soberania Sobre a China Jamais ocorreria A Zuckerberg Desrespeitar As leis americanas E ele sempre Foi responsivo Ao congresso americano Em suas exigências É um ponto Interessante Porque Eles não aceitam Ser responsivos As exigências Do governo chinês Para operar lá Nem chinês Nem em nenhum lugar Do mundo Na Europa Está avançando A coisa Que A forma Como vem se dando Essa luta Fez com que As redes Se adaptassem Em alguma medida E a coisa Está avançando A paz de tartaruga Mas eles são Mais irredutíveis Sobretudo No mundo Não Desenvolvido Em um momento Como o atual Onde os Estados Unidos Se sentem ameaçados Na sua liderança Eles não se importam Em fazer o pior Com as redes sociais Chinesas Exatamente Por sinal No caso do TikTok A lei que baniu O APP Está dentro Da lei de segurança Nacional Dos Estados Unidos Para 2024 Isso é Inventou-se Legislação nova Para dar um ultimato Aos chineses Que Em último grau O governo americano Não teria Jamais Soberania Absoluta Sobre a rede social E não é De adaptação A lei americana Que estamos falando Ou de liberdade de expressão Mas é domínio E eu acho Que a gente tem que Sublinhar isso aqui Porque eu acho Que é um ponto Muito bom Que o Hugo Está trazendo Não é uma questão Simplesmente De exigir Do TikTok Que ele se adapte As leis americanas É criar uma legislação Que impõe um domínio Sobre a rede social Porque eles sabem Do potencial Não apenas De difundir informações De liberdade de expressão Mas de manipulação Que os algoritmos têm Nessa caixa preta Que são os algoritmos Um ponto adicional Do qual não podemos Desesquivar É a assimetria Entre os Estados Unidos E os demais países do globo Inclusive a China Há 30 anos O país da América do Norte Defendia a abertura Do mercado E a internacionalização Pois sabia Que estava em plena Vantagem econômica Em tempos Que isso mudou Mudaram também As convicções De Washington Embora Hoje Estejamos Falando mais De estratégia Do que de economia Tem um erro Dos americanos Que foi Permitir Que o parque industrial Das suas principais empresas Se transferissem Para a China Eles não viram Problemas nisso A questão é que A China Utiliza isso Instrumentaliza isso Para desenvolver A sua própria indústria Com transferência De tecnologia Em pirataria oficial Organizada pelo Estado Com roubo de tecnologia Se vocês quiserem E eu acho que isso Eu estou defendendo isso Isso tem que acontecer E a própria questão Do poder econômico Derivado disso Eles não conseguiram Fazer com a China O que eles fizeram No Brasil Por exemplo O Brasil está cheio De montadoras Que tinha sede Nos Estados Unidos Sede na Europa Sede no Japão E o Brasil Nunca conseguiu Utilizar a presença Dessas montadoras Aqui Para desenvolver A nossa própria Indústria automobilística E acabar Com a nossa dependência A China Soube fazer isso E hoje já está vencendo Essa corrida Em relação Aos Estados Unidos Imagina se fosse no Brasil Suponhamos que o Brasil Desse um justo ultimato Ao X De Elon Musk Não por descumprimento De suas leis Mas exigindo Que ele vendesse A operação no Brasil A uma empresa nacional Por razões De segurança nacional É uma boa Imagina só Imagina o pânico Pois é Por muito menos Se fez um estardalhaço Em torno da obrigação Do X De cumprir decisões Judiciais brasileiras No Brasil No Brasil Muitas das quais Ligadas a um evento Político bem demarcado Sim gente Tentativa de golpe de estado É crime Segundo a nossa legislação Né Evidentemente Isso não é uma questão Sobre a soberania nacional De quem quer que seja Mas de uma prática No mínimo Cínica Na qual os Estados Unidos Colocam sua soberania nacional Acima de qualquer outro país Para obter ganhos duvidosos Sob a égide De objetivos Mais duvidosos ainda Não é só garantir Reserva de mercado Para seus dóceis bilionários Contra empresas estrangeiras Mas de ter controle Sobre o conteúdo E aí que eu digo Esse conteúdo É um conteúdo capaz De manipular as pessoas Não é só A capital Que as pessoas gostam Em oferecer Propaganda direcionada Não É direcionar O que as pessoas Vão querer A gente tem que entender Isso sobre as redes sociais O santo grau Da jogada Não é a liberdade de expressão Que a priori É garantida Em qualquer rede Mas a chave Dos algoritmos De cada rede social É isso que se quer O que vai produzir Ou não Difusão E engajamento É aquilo que eu estava falando Antes aqui Gente Se a direita Tem tanto mais Engajamento Que a esquerda É porque As redes sociais E os seus algoritmos Trabalham para isso Não é uma questão De competência Do comunicador Tá E o que eu estou Utilizando como elemento Para justificar O que eu estou dizendo É o resultado Das eleições É o que a gente tem No mundo real Para além do mundo Das redes sociais Que não condiz Com uma disparidade Que a gente vê Nas redes sociais Para além de outros testes Que a gente pode fazer Como aquele que eu sugeri De você usar o seu VPN E fazer uma conta virgem E ver Se em 4 ou 5 cliques Dos sugestões Você já não está Dentro de um conteúdo De extrema direita 4 ou 5 cliques Ali nas sugestões Você já vai estar Vendo um conteúdo De extrema direita Tá O conteúdo Não é um conteúdo De direita É um conteúdo De extrema direita A prática Da gestão Biden É no mínimo Maliciosa Segundo o texto Aqui do Hugo E curiosamente Repete Uma medida do Trump Que ele tentou Tomar anos atrás Mas foi criticado Com dureza E não conseguiu Levar adiante Em outras palavras Esse evento Diz muito Sobre o valor Estratégico Das big techs E das redes sociais Mas também Sobre os rumos Da hegemonia americana Concordo Sublim Em 2024 Biden aprofundou Sua estratégia disciplinar Sobre a globalização Jogando pesado Com parceiros E adversários Em dias que também Testemunharam A aprovação De bilhões de dólares Em armas Para Ucrânia Israel E também Taiwan Único dos três lugares A não registrar Ainda uma guerra Mas que com certeza Nos Estados Unidos Já tá louquinho Pra conseguir uma por lá Só que é um negócio A China sabe A China sabe E tá há muito tempo Se preparando Pra isso Não espere coerência De Washington Nem muita diferença Entre republicanos Mesmos trumpistas E democratas Com honrosas exceções Entre os libertários Dos republicanos Defensores do livre mercado Total E isolacionistas E da esquerda Democrata Cada vez mais isolada Na qualidade de base De um presidente Belicista Que está Afiançando Não apenas Guerras pelo planeta Mas também A brutal repressão interna A protestos contra isso Eu acho que Essa postura Que é uma postura Do mainstream Da política dos Estados Unidos Que o Biden Tá tomando É a raiz Da derrota do Biden Pro Trump Daqui a alguns meses E o Biden Tá numa situação Que se correr O bicho pega Se ficar O bicho come O que eu quero dizer com isso Ele não tem alternativa A não ser manter Essa política Essa postura Em relação A os sionistas Em relação A esse belicismo internacional E isso queima o filme dele Com a sua base eleitoral Mas ele não tem alternativa A isso Porque quem manda lá São os capitalistas Dos Estados Unidos E esses é que exigem Essa postura Então o Biden Sabe que essa postura Vai sacrificar O seu segundo mandato Mas mesmo assim Ele não tem alternativa Então no máximo O que ele vai tentar fazer E já tá tentando Tá galera É fazer uma coisa Meio dúbia Meio titubiante Diz uma coisa Faz outra Dá o tapa Esconde a mão É o que ele tá fazendo Só que pro eleitor do Trump Não tem problema nenhum Determinada postura Então eu acho que isso Tá na raiz Da derrota Do Biden Nos próximos meses E eu aposto Nessa derrota Tá gente Hoje Claro Muita coisa pode mudar Mas hoje eu diria Que Joe Biden Vai perder pro Trump O discurso de parte Do campo moderado Da esquerda brasileira De que haverá Uma disputa Entre o bem e o mal Nas próximas eleições Presidenciais americanas Sem dúvida Caiu por terra Inteiramente Ainda bem que também Ele tá colocando isso Não é sobre isso Mas sobre como As duas frações Da oligarquia americana Discordam nas táticas Para manter a força A hegemonia americana Bingo É isso Nós temos ali Dois grupos políticos Tá Dos capitalistas americanos Que se revezam no poder E que no máximo Em alguma medida Tem divergência sobre tática Tá Muito embora Se alinhem Em movimentos decisivos Por isso que eu disse Por isso que eu disse Às vezes Uma vez Que ainda Concordam na estratégia Enfim, no longo prazo Eles acabam Concordando A visita de Tony Blinken À China E a resposta dura E franca Do Xi Jinping Em público Dá mostras Desse Esgaçamento Das relações Que pode Se tornar Completo Nos próximos anos Esse esgaçamento Pode se tornar Completo Eu acho que tende Pra isso As consequências Disso São imprevisíveis Mas certamente São muito perigosas E colocam o Brasil Na alça de mira Das potências ocidentais O governo brasileiro Terá de estar preparado Pra resistir O Brasil é historicamente Gente, tá Área de influência Dos Estados Unidos É importante Pros Estados Unidos Manter o Brasil Nesta posição É importante Economicamente E politicamente Pro Brasil Isso é ruim Isso é ruim Porque Uma aproximação Econômica Com a China Tá É completamente Diferente Dessa dependência Econômica Dos Estados Unidos Mesmo que o Brasil Substitua uma dependência Por outra Porque a forma Política Que a China Atua Ao expandir Os seus mercados Não é A mesma forma Imperialista Que os Estados Unidos Operam A China Pode fazer Diferente Por causa Que ela ganha Na produtividade Na eficiência Mesmo em se tratando De relações capitalistas De produção Os Estados Unidos Precisam De golpe de Estado De consenso De Washington De vender Austeridade fiscal De pautar O discurso Da nossa mídia Impedindo Que a gente Crie estratégias Para o desenvolvimento Para a China Nada disso Importa Se o Brasil Crescer Para a China Então se não tiver Austeridade fiscal Sabe que Se nós não tiver O tempo todo No jornal Essa repetição De que a economia Do país É igual De uma família Isso não é problema Para a China Porque o Brasil Crescendo A China ganha Da gente Na eficiência E vai Manter o Brasil Numa relação De dependência Dos produtos Deles Mesmo que isso Implique Na redução Da desigualdade No Brasil Não Para o americano Isso Não pode acontecer Porque isso pode Empoderar Politicamente O brasileiro Que pode começar A questionar A hegemonia De Washington Sobre Brasília Então sim Está posto aí Um dilema Para os próximos anos Para o Brasil Porque como diz o Hugo Aqui E eu assino embaixo Isso vai esbarrar Aqui na gente Beleza gente Bom e com isso A gente chega Ao final do texto Ao final do texto E espero que vocês Tenham gostado Eu gostei Como eu disse Eu sempre recomendo Os textos do Hugo Acho que ele É um cara Que manja muito De geopolítica Estuda bastante O que está acontecendo No mundo Para interpretar Para a gente Então fica aqui A dica E se você chegou Aqui até o final Deixe teu like Compartilhe Te inscreve É muito importante E se você puder Ajuda a manter o canal Todas as formas Para você estar fazendo isso Vocês encontram aqui No comentário fixado Falou Valeu E Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho